Estou correndo demais, Faustão. Eles estavam tirando sarro porque eu me classifiquei para o Mundial de Kart, que é a minha grande paixão. O Ayrton sempre falava do kart, né? Você voltou para o kart, então, também? Não, então, eu estou no stockar. Nunca esqueceu o kart. Nunca. É um menino mesmo. Eu estou treinando demais. Hoje, os dois filhos dão um conselho à Lui. É. Faustão, você tem a magia de colocar todo mundo junto, né? Eu já te falei, quando você me levou com o kart lá, no Perdidos, que você acabou encontrando patrocínio para mim. Sabe que hoje, com a voz da Marina, com Laura Pausini, eu aprendi a falar italiano com essa música? Olha, está vendo? Primeiro fui para... Assim, eu aprendi na Perla Strada. Sim. E aí eu fiz a minha primeira entrevista, quando eu ganhei uma corrida, e ela falava, você fala muito palavrão. Aí eu falei, é? Aí eu aprendi com toda coisa da fórmula ali. E na música, eu traduzia e aí comecei a aprender. Dizia que ela falou assim, você fala muito palavrão, você falou, maquei, catsu. Não, não pode. Mas a Laura Pausini, ela soube disso, e ela foi uma vez no boxe, exatamente por isso. Eu agradeci demais, porque eu aprendi com ela. Olha aí, meu, está vendo? Eita! Eita!